Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é hoje? Hoje, eu ia falar que é o dia mais aleatório, mas agora é o dia mais canônico da sua semana Exatamente, é quase um vídeo santo aqui Tudo que chega nesses vídeos aqui são canonizados galera Ismama é real, conhece Ismama? É um anagrama pra insamar E quem seria Ismama? Ora, Sisora, a mãe do Sanji, significa céu em japonês A mãe do Zoro, Tera, significa terra Ismama, ou Imu, ao contrário é mar Ismama, seria a mãe do Luffy, então é canônico Esse demônio vai acertar mesmo, não acredito nisso Ismama é real galera, lembra? Você viu aqui primeiro Esse é o SPS, quer canonizar também suas perguntas? Qualquer série, mandou aqui, o autor já altera na hora Os links estão aqui na descrição, é só entrar, deixar sua perguntinha E antes de eu tirar essas dúvidas duvidosas, então confere aí no nosso patrocinador Esse vídeo é patrocinado pelo jogo World of Warships E esse não é o único presente deles pra vocês World of Warships é um jogo de computador gratuito E vai por mim que a diversão é garantida Mais de 44 milhões de jogadores esperam você pra serem seus adversários Ou formar alianças devastadoras Mas você não precisa jogar apenas com desconhecidos Você pode jogar junto com seus amigos pra ver quem é melhor na pontaria O que é pior World of Warships tem mais de 40 mapas e 400 navios pra você controlar E essas embarcações são de diversas nacionalidades E o mais legal galera é que os climas dinâmicos que compõem o World of Warships Acabaram de ser atualizados com novos efeitos de água e textura impressionante Que tornam os mares do jogo praticamente indistinguíveis dos reais Tem várias classes de navios pra você escolher pra conquistar os oceanos Pode ser navio de guerra, destroyers, porta-aviões, cruzadores E se as profundezas o chamam, mergulhe nos submarinos O que é simplesmente insano Tem novos conteúdos lançados todos os meses Sejam novos navios, nações do jogo, cosméticos e até classes de navios Onde você pode sempre contar com novas experiências do jogo Como as enormes arenas de 12 contra 12 do World of Warships O jogo também está disponível em consoles Então se você quiser jogar comigo, baixa o link que está aqui na descrição Aproveita e usa o código BRAVO Pra você ganhar um pacote de bindings insanos Sim, um enorme pacote inicial Então espero vocês no World of Warships Agora sim, vamos canonizar essas coisas malucas que vocês mandam pra mim Bruno Graça 2003 Se o Roger podia ouvir com a voz de todas as coisas O que os poneglyphes tinham a dizer Por que ele foi atrás do Oden? Por que ele mesmo não saiu pelo mundo ouvindo essas pedras? É uma excelente pergunta Eu creio que ao contrário dos Reis do Mar Ou mesmo com o Zunisha Onde esses animais, eles tem uma voz que podem ser projetadas As pedras, elas acabam transmitindo o espírito Eu acho que o Luffy vai acabar escutando também A pedra de Lodestar Quando ele chegar naquela ali, vamos ver aí como é que o Roger escutou Os poneglyphes com a voz de todas as coisas Vai ter uma repetição dessa cena, podem anotar aí Só que eu acho que vai ser uma coisa meio como sussurros Sabe, palavras jogadas ao vento Com o Luffy nem percebendo exatamente o que é isso E não necessariamente alguém narrando totalmente a pedra Entendeu? Eu acho que vai ser essa coisa mais ligada ao espírito Com sussurros e tal Então por isso que o Roger acabou não decifrando todos os poneglyphes Porque ele não sabia ler, mas podia escutar Que tinha alguma coisa por trás daquela escrita dos poneglyphes Ó Tom Oliveira Se o Barba Negra quer os poderes de Akuma no I Porque ele não pega de refém Vegapunk E faz ele replicar os poderes para os seus subordinados Visto que o Vegapunk tem contato com os poderes de toda a elite da marinha Tem dois problemas aqui Primeiro, iniciaram uma guerra contra o governo mundial Que é o grande perigo A mesma questão aí do Kaido, da Big Mom Porque eles não pegaram o Vegapunk Porque se eles invadissem ali É declaração de guerra contra o governo mundial Por que que o Luffy está ali? Ele não foi necessariamente raptar o Vegapunk Ele caiu na ilha Por acaso, né? Depois daquela explosão que acabou alterando o clima Eles foram parar lá na ilha E agora você pode ver que tem 100 navios da marinha Indo em direção a Egghead Então assim, o primeiro ponto é declaração de guerra Um Yonkou entrando em guerra com o governo mundial Os outros imperadores, obviamente, vão se aproveitar E vão tomar seus territórios Vão invadir sua base Então tem que tomar muito cuidado É sempre aquele jogo de quem ganha e quem perde O primeiro ponto é esse Segundo, mesmo que ele pegasse o Vegapunk Ele não conseguiria replicar frutos O Vegapunk mesmo explica que Demanda de muito investimento Muito dinheiro Eu acho que a única organização que tem esse dinheiro para financiar É o governo mundial Visto que eles pegam essas taxas de proteção de país De ilhas inteiras O Yonkou como barba negra Que nem dente tem Oi meu chapa Eu duvido que ele consegue Bancar o Vegapunk para fazer a Kumano Mi Caio Donadon Se a teoria do chapéu do Roger ser uma chave A ser usada na última ilha Onde o Roger conseguiu esse chapéu a princípio Será que qualquer chapéu de palha serviria? Olha, eu acho que o chapéu Ele tem uma grande importância na história de One Piece Porque ele deve remontar ao Joy Boy Eu acho que é uma teoria bem aceita pelos fãs Que esse chapéu pertenceu realmente ao Joy Boy do passado Ou quem sabe pertenceu a Ismama Esses dois personagens estão conectados Parecem realmente que vem do século perdido E tem uma história por trás Mas eu acho que a galera mais aceita Como sendo um chapéu que pertenceu ao Joy Boy E ele representa essa coisa da vontade herdada Que vai passando para as pessoas E mantém essa chama viva Porém tem uma cena muito icônica Ao qual vemos um outro personagem Não nomeado Utilizando um chapéu de palha Exatamente E isso está na história de Nolan O mentiroso Eu acredito Lembrando que o Nolan 400 anos atrás Tá bom galera? Mas você pode ver que tem um chapéu Pode ser um chapéu de palha comum Mas convenhamos O Oda ele não coloca Coisas aleatórias assim Por nada Vocês conhecem One Piece Tudo tem uma explicação Tudo tem uma conexão E ele colocou esse personagem Escutando a história do Nolan Com um chapéuzinho de palha Na mesma forma que o Luffy Costuma utilizar Amarrado no pescoço Para trás Então eu acho muito curioso Essa cena Esse aqui pode ser Um antigo usuário Do chapéu de palha Que foi passando Esse chapéu Por gerações Até de chegar no Roger O que inspirou o Roger A ir para o mar? Eu já falei para vocês Eu gosto que ele tenha se inspirado Na história do Nolan É assim Ele é uma representação Do que é o Rei Pirata Ele é um explorador Ele conheceu o mundo todo Foi taxado de mentiroso E você tem Muitas similaridades Na execução do Nolan Com o Roger Então essa pessoa Que estava ali escutando A história verdadeira Deve ter passado isso Por gerações Até chegar no Roger Que herdou esse chapéu E também a história E isso o inspirou A ir para o mar A virar o mundo De cabeça para baixo Então muito possivelmente Essa pessoa Tinha o chapéu de palha E aí entra nessa questão Metafórica Da vontade herdada Até os passarinhos gostaram Que eu estou falando E Tan Schellinger Como sua família encara Sua profissão de youtuber Sempre fico curioso Quando penso que vocês Comunicadores do youtube Também tem uma vida normal Fora das telas Foi super natural Assim a transição Deu largar o meu emprego Viveiro do canal Mas obviamente que no começo As pessoas não entendem Muito bem o que você faz Quem vai pagar o teu salário Para quem você trabalha Afinal de contas Então tem um pouco Dessas dúvidas Ao qual vão se acostumando No tempo Mas eu fui bem apoiado Assim na minha transição Para viver inteiramente Do youtube Tá bom Se você está pensando Em viver do youtube Começou um canal O que eu falo para você É vai devagarinho Começa o seu canal Continua trabalhando Vai largar tudo Jogar as coisas Tudo para o alto Para você tentar Viver do canal Porque é difícil Tem alguns caminhos Que você pode seguir Para facilitar isso Pensa um dia Sei lá Em fazer uma live Fazer Juntar a galera Para a gente fazer Um seminário De como se tornar Youtuber Como viver disso Porque eu já dei dicas Para vários canais Assim Eu vejo que a galera Acabou fazendo Essa transição De viver do canal É muito legal isso Então Tem que tomar um pouquinho De cuidado Sei lá Você tem filhos É casado Você tem a sua renda Ali para pagar Seu aluguel E tal E você larga tudo Porque nos dois primeiros meses O seu canal deu dinheiro Aí no terceiro cai E você acaba ficando louco Arrancando o cabelo Acaba se estressando Ansiedade Trabalha mais do que deve Então Tem que tomar um pouco De cuidado Tá bom A minha transição Foi super natural Porque quando eu comecei No YouTube Eu não vim por dinheiro E eu acho que Esse é o ponto principal Se você começa por dinheiro Para fazer vídeos Ou qualquer coisa Você começou errado Sinto lhe dizer Tá bom Mas você começou errado Eu comecei Sem pretensão Queria fazer amigos Arranjei um monte de doido Tá aí assistindo agora E as coisas vieram naturalmente O dinheiro acabou Se tornando uma consequência E aí por conta disso Eu acho que deu certo E aí também tive um apoio Da minha família Tá bom GFC Recentemente terminei Berserk Que é uma obra magnífica Valeu a pena Cada trauma ao longo do caminho Tava vendo os vídeos antigos De Berserk Do teu canal E notei que você até Comprou um livro de ocultismo Para fazer teoria Para o canal Primeira vez que li Berserk Fiquei traumatizado Nos capítulos iniciais Dropei Seis meses depois Deu vontade de ler Voltei e li tudo Em uma semana É verdade Eu comprei um livro Do Alistair Crowley O bruxo O mago Porque tem umas referências Muito legais Ao Moonlight Boy De Berserk Meio que a origem O que explica O que que é E é bem legal esse vídeo Acabei fazendo uma teoria Baseada nesse Mas comprei esse livro Tudo em inglês Li Fiquei Donde saí fazendo magia Igual o Harry Potter Igual o Johnny Poker Virei o Johnny Poker Aí do ocultismo Mas comprei mesmo Foi bem legal esse vídeo Berserk É isso É uma obra que choca Não digo É pode traumatizar Assim se você for mais sensível Se você for Principalmente a temas religiosos E alguns outros temas Mais pesados Berserk é uma série Que as vezes pode acabar Traumatizando A galera O pessoal não gosta Mas como eu sei Que vocês são tudo doido Vai ler Vai ficar Não acredito Existe isso aqui Existe isso mesmo no anime Eu achei que era só poder de amizade Berserk é muito legal Por conta disso Porque ele quebra a barreira Das pessoas Do entendimento Do que os animes E os mangás Podem fazer É por isso que eu gosto muito Eu amo anime e mangá Porque tem Tem história de tudo Eu tava lendo esses dias Um mangá de pesca E é mó legal Eu nem pesco Mangá de ping pong Você joga ping pong? Eu não Já joguei há muito tempo Mas tava lendo Um mangá de ping pong Divertidíssimo Fui ler Haikyuu De vôlei Comprei uma rede Uma bola Então tem mangá De tudo que você imaginar Não somente de lutas E isso que é maravilhoso Nessas histórias japonesas Vamos lá Eric Grilo Oda revelando Tanta coisa importante De Wano no SBS Com os pais do Zoro Passado do Kid Sobrenome da Otama Será que ele vai revelar O passado e motivação De Kaido no mangá ainda? Ou vai deixar pro SBS? Eu tenho medo Eric Tenho muito medo Uma das coisas Que eu mais falava Nos vídeos é Galera Quando chegar O flashback do Kaido Se prepara Porque vai ser sinistro Certamente um dos melhores personagens Nível do Flamingo Ali O passado dele Pesado Aí chegou o flashback Do Kaido Foi aquela decepção Uma coisa ultra rápida Terminamos o Wano Não sabemos nem Por que o Kaido É depressivo A gente teoriza A gente vai pra um caminho E tal Mas por que? Eu achei que teria uma explicação Não teve Inclusive Eu falo assim Que Wano É um arco inflado E algumas pessoas Vieram criticar Falando que É, fica falando que O arco é inflado Mas o Oda Ele organiza Quando eu falo Que é inflado De personagens É que isso acaba tirando A construção de outros Como você citou aqui De Otama The Kid Do próprio Zoro Quem não começou O arco de Wano Falando que era O arco do Zoro Por que o Oda Revela isso? Tem fã galera Que é casual Que não lê a SBS Que talvez nunca vai saber Qual que é a linhagem Do Zoro Entendeu? Essas são as minhas críticas Em relação a isso E quando você coloca Muitos personagens Que talvez não sejam Tão necessários Teve um capítulo Eu juro pra vocês Teve um capítulo De One Piece No arco do Wano 14 páginas 42 personagens Apareceram em um capítulo Aí é complicado Entendeu? Então assim O arco do Wano É um dos meus favoritos É inegável isso Mas eu acho que Poderia ser melhor Referente a certas coisas Como a Otama Poderia colocar Num balão ali Eu acho que o Oda Vai voltar pra Wano ainda Eu espero que tenha Uma espécie de De redenção Quanto a isso Eu acho que o filme Red acabou estragando Um pouco Oda acelerar as coisas A aparição do Shanks Pra divulgar o filme ali Também foi uma coisa Que eu acho que Não tava planejada Vocês notam Que houve assim Uma coisa Que foi acelerada Pra encaixar o filme Red Infelizmente é dinheiro Né galera E aí quando entra nisso O autor tem que se dobrar A vontade da editora Então Acabou acontecendo Mas eu acho que ainda Vamos voltar pra Wano E desvendar muitas coisas Como Pessoal descobrindo sim Que a Otama Ela é uma Kurosumi O passado de Kaido Eu torço muito Que venha a ser mostrado E eu tenho a ideia De que não apareceu Porque senão Revelaria muito Dos Rocks E tudo mais Mas eu não sei né Se vai pra esse caminho Ou não Espero que vejamos mais Do Kaido Eu gostaria muito 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 De ver realmente Esse personagem A história da Big and Bone O passado dela É muito legal Muito legal 10 anos Luz melhor Que a do Kaido Mas e aí Então é complicado Tudo se resume a pressa Muitos personagens Desenvolvimento sendo cobrado Ali pelos editores Pela editora também E o autor acaba se dobrando Eu acho que o Ode Ele é uma máquina Ele começa a escrever E ele vai colocando coisas Tendo ideias Fazendo um monte de coisa Mas ele não pode desenvolver tudo Já falei pra vocês Que um capítulo 15 páginas Geralmente tem o dobro Dobro de páginas ali Aí os editores vão e cortam Entendeu? Não é nem culpa do autor Mas é os próprios editores Que tiram essas páginas Que eles acham que Não são necessárias Aí as coisas acabam Indo parar no SBS Luiz Gisbert Nunca vi ninguém perguntando Sobre o Jujutsu Kaisen Nem sei se pode Mas gostaria de saber Como funcionam Os seis olhos do Clã Gojo Claro que pode Pode perguntar De qualquer série Tá bom galera Geralmente eu falo mais De uma pista Porque são as perguntas Que aparecem mais Aqui no SBS Eu não fico escolhendo Pergunta Eu vou baixando Vou lendo E pego de forma aleatória Juro pra vocês Clã Gojo Seis olhos Como funcionam Esses poderes Ainda não foi totalmente Revelado Pode ter algo a ver Com o Tengen Que tem uma conexão Com os seis olhos Isso nasce no Clã Gojo Agora A habilidade em si Primeiro que ele permite Que o Gojo Utilize energia amaldiçoada Quase que infinitamente É por isso que ele consegue Utilizar o ilimitado Que é uma técnica Inata da sua família Essa técnica Não funcionaria Sem os seis olhos Porque ela demanda Muita 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 Energia Com os seis olhos Ele pode fazer isso Sem se cansar É por isso que ele é o feiticeiro Mais forte Do mundo Uma outra coisa Que foi revelada Também pelo autor Por Akutami É que os seis olhos Ele funciona Como uma espécie De matrix Sabe o Neo Quando ele desperta Ele começa a ver Todo mundo em forma De matrix Com códigos E tudo mais Os seis olhos O Gojo Ele enxerga assim Só que em forma De energia amaldiçoada Ele enxerga os códigos De energia amaldiçoada E é por isso que ele usa Bandana Porque é muita informação Para ele estar processando Entendeu? É basicamente isso Mas tem mais coisa Ainda que não foi revelada Dos seis olhos Vamos lá Yukai Pergunta de One Punch Se o King é conhecido Como o humano mais forte De todos E consegue derrotar As maiores ameaças Facilmente Por que ele não é O herói número um Do lugar do Blast? Boa pergunta Por que a classificação De heróis da classe S Não é referente a poder? É referente a diversas coisas A popularidade E tudo mais O King Em teoria Deveria ser o número um Mas por que ele não é? Porque ele entrou recentemente Na associação dos heróis Ele é bem novato Ele já é número sete Então não é referente a poder Você pode pegar aqui O Flash Flash Que é bem poderoso Deve ser nível ali Do Atomic Samurai E estava na posição 13 Se eu não me engano Entendeu? O Rank não se refere A força A contribuição A tempo A diversas outras coisas Que os heróis fazem E o King Certamente Vai estar lá no No top 1 Muito em breve Lars Alexander É possível que se a Seraphim Borrancock Ver o Luffy Criar um sentimento Por ele Sentimento de ser mais forte Que o comando Até mesmo do Gorosei E o Luffy pede a ela Para destransformar O Soap e a Lilith Ô Lars É verdade né Eu tinha falado no começo Que tinha aquela coisa Dos sentimentos Primitivos Aflorarem Nessas criações E que poderia surgir Na Borrancock Caso ela visse o Luffy Quer dizer Na S Snake Que ela se apaixonaria também Então seria interessante Talvez realmente Não precise entrar em confronto Chegar um Gorosei Ela se apaixonou pelo Luffy E destransforme Os seus amigos Excelente Tinha me esquecido Completamente disso E essa parte Eu acho que é bem mais A cara do Oda Acabar acontecendo Lucas Amorim As frutas São os sonhos Das pessoas Será que o fato De Barba Negra Não dormir Faz com que ele Possa possuir Duas frutas Ou mais Seria ele O ladrão De sonhos Lembrando que Tem algumas diferenças Aqui tá galera É dito que As frutas São originadas Pelo desejo Das pessoas E aí Acabamos Levando isso Que elas se tornam Sonhos das pessoas O Barba Negra Não sonhar É essa coisa Mais Onírica E não na verdade De ele ter um objetivo Um desejo A se concretizar Então o fato De ele não dormir E não sonhar Não impede De ele acordado Ter um sonho Um desejo Perceberam a diferença Aqui as nuances Sonho Desejo Sonho Onírico Pesadelo Essas coisas São duas coisas Separadas Tá Mas É One Piece Licença poética Tem que entender O seguinte A fruta da escuridão Surgiu do desejo Do sonho De alguém Quem tem um sonho Tão obscuro Ao ponto De criar A fruta Das trevas Que inclusive Anula o desejo Das pessoas Então a origem Da Yami Yami No Mi Se você for ver Assim Nessas entrelinhas Ela é bem sinistra Quem deu origem Quais as pessoas Que deram origem A fruta Da escuridão Tem essa temática Muito legal Dos clãs Deuano Todos terem lua No seu nome Com exceção Da família Do Orochi Que significa Carvão preto Todos os outros Tem lua Lua nevada Lua não sei o que Orochi Carvão preto Pode ser Que essa família Remeta A criação Dessa fruta Da escuridão E tem aquela coisa Do Barba Branca Falando pro Barba Negra Que ele não é o D Que o Roger Espera Como se Tivesse uma mancha Também Nessa família D Do lado Do Barba Negra Então são diversas coisas Não sei se é porque Ele não dorme Que ele pode ter Duas frutas Mas está ligado Diretamente a isso Está ligado A sua biologia Ao seu corpo estranho A resposta principal É isso Corpo estranho Mas como eu disse O Orochi Ele pode ir pra esse caminho Ele não dorme Ele não sonha Então ele pode absorver Os sonhos E os desejos De quantas pessoas Ele quiser De repente Ele não separe Essas duas coisas E faça uma só Sonho é sonho Pronto Acabou E aí ele pode ter Uma, duas, três, quatro frutas Pela temática Três Porque tem três crânios Tem todo esse mistério Envolvendo a sua Jolly Roger Que sempre representa Algo muito icônico Em relação ao pirata Ele tem três pistolas Ele já teve Umas transições De personalidades Os seus dentes Que faltam Já mudaram De lugar Eu acho muito legal Essas coisas Dá pra teorizar muito Sobre Barba Negra Dá pra fazer Muitas e muitas teorias E muitas respostas Acho que é o personagem Que as pessoas Mais tem coisas interessantes A se debater E esse caminho De ele não dormir Está ligado Ele não ter dois frutos Não sei se o fato De ele não sonhar Mas mesmo assim É interessante Aquela cena dele chorando Olhando pra lua É muito impactante E acaba tendo Essa conexão Muito poderosa Por que o Barba Negretão Pode ter Duas frutas Primeiro Eu acho que é Pela Yami Aminomi Que tem alguma coisa Sim Ele queria essa fruta Há muito tempo E essa combinação Com o seu corpo estranho Que pode estar relacionado Ao seu sono Que nunca vem Ele pode trocar a personalidade Enquanto um dorme O outro assume Legal isso Muito interessante O personagem Barba Negra Sendo criado Não acho que é uma criação Do Vegapunk Até pela idade dele Liberando 40 anos Dos Medes Após os eventos Da ilha de God Valley O Barba Negra Já havia nascido O outro Ele já fez uns rascunhos Sobre a mãe Do Barba Negra E que ele teria Duas irmãs Olha que coisa interessante Sabia disso? Isso é uma opção Magazine O Ace Ele iria encontrar A mãe do Barba Negra E as duas irmãs dele E o Oda Decidiu tirar isso Talvez essas duas irmãs Se tornem Dois irmãos Cada irmão Possuindo o seu próprio DNA Fundidos em um corpo Não sabemos Como Porque Não é uma fruta Da assimilação Quem tem essa fruta São os 10 gêmeos Lá da família Da Big Mom Que eles podem se fundir Lembra que eles fundiam E faziam um único ser Não é essa fruta Mas de alguma forma Eles estão unidos Seja na alma Seja no espírito Eu acho que a alma É muito importante Também para esse conceito Das frutas E eu falo bastante É isso Bastante pergunta respondida Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Se você gostou Faz o que? Deixa um likezão aí Não custa nada Até a próxima Valeu por assistir meus amigos Fui